Com uma mão tu me dá E com a mesma tu me tira Me tira do sufoco Me puxa do abismo e me lança no mundão E quando eu me perder Tu me puxa com a mão e me tira Pra eu dançar com você Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Coladinho com você Coladinho com você Com uma mão tu me dá E com a mesma tu me tira Me tira do sufoco Me puxa do abismo e me lança no mundão E quando eu me perder Tu me puxa com a mão e me tira Pra eu dançar com você Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Coladinho com você Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Coladinho com você Você me aponta o dedo pro nariz Me manda embora e diz que sempre me quis Meu Deus, que confusão Você sente repulso ou tesão Não seja tão má assim Eu só quero dançar Coladinho com você Com uma mão tu me dá E com a mesma tu me tira Me tira do sufoco Me puxa no abismo e me lança no mundão E quando eu me perder Tu me puxa com a mão e me tira Pra eu dançar com você Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Coladinho com você Dançar, dançar Dançar, dançar Dançar, dançar Coladinho com você Dançar, dançar Dançar, dançar Dansar, dançar Coladinho com você Coladinho com você E-ha! Obrigado.